Eu chego antes, e o pessoal que chega no horário, eu também gosto de respeitar o pessoal que chega no horário. Assim, no livro de vocês, o quarto capítulo, a gente tem que fazer a correção hoje para a gente dar continuidade ao assunto. Que agora, eu nem sei se eu corrigi. Eu coloquei na aula passada dois assuntos diferentes, mas eu não me lembro se eu corrigi. Vocês me deem aí o feedback, eu corrigi? Professor, eu lembro que você passou um trabalho. Não, eu sei, mas assim, eu fico preocupada com o livro, sabe? Porque eu gosto de tudo certo. Assim, eu sei que, de repente, vocês com mais velho, nono ano, os pais nem verificam, né? Mas, independente se verificar ou não, eu tenho esse hábito, desde que eu trabalhava com os menores, de concluir o capítulo, tudo bonitinho, correção, terminar uma etapa para começar a outra. Então, eu me lembro, que eu me lembre, eu passei o exercício do pop art para vocês, no livro, que é o assunto do livro, mas eu não corrigi. Aí, eu só quero conferir isso com vocês. Eu lembro que eu corrigi do sexto, do sétimo, do oitavo, mas de vocês, eu acho que eu não corrigi. Aqui na página 58, por exemplo, eu não me lembro de ter corrigido esse exercício. Aí, na página... Não, não. Não, não, não. É, 63, eu não corrigi. Você corrigiu até o capítulo das mulheres. Isso. É, a meia-meia, eu não corrigi, mas não tem como corrigir, porque aí cada um vai fazer a pesquisa que quiser. É só isso que eu estava querendo dizer. Mas esse assunto eu dei para vocês, o pop art, não dei? Deu, deu, semana passada. Ok. Então, vamos só fazer a correção para a gente ficar com essa sensação de eu concluir tudo, para a gente... Para ir depois para essa etapa. Eu passei trabalho, vou recolher esses trabalhos, recolher entre aspas, né? Eu vou pegando com vocês, aí vocês vão me mostrando, eu vou dando nota, e aí eu vou... A gente já parte para a aula de hoje. A gente não pode parar. Bom, no livro de vocês, na página... 58, tem duas questões. Bom dia ao pessoal que chegou agora, chegou atrasadinho. Deus abençoe a todos. Espero que a família de vocês estejam bem, e que hoje a nossa aula seja abençoada por Deus. e que a nossa internet não caia, né? Porque ninguém merece. A gente está muito bem ali na aula e a internet vai e deixa a gente na mão, né? É horrível. Vamos lá. Questão número um. É para marcar um X. Em 1960, os artistas da pop art defendiam uma arte que se comunicava com o público por meio de referências à cultura de massa e à vida cotidiana. Assinale há ou as alternativas corretas sobre esse movimento. Aí, não sei se vocês fizeram, mas uma dica. Só tem uma alternativa correta. Vamos ver se vocês descobrem qual é. quem fez, sabe. Ou não, né? De repente, tentou fazer certo e não acertou. E aí? É o terceiro quadradinho? Isso. É isso que eu ia falar. Muito bem. Isso aí. Andy Orwell e Roy Listem são artistas reconhecidos da pop art que utilizavam objetos de consumo conhecidos pelo grande público como referência para a sua arte. É isso aí. Essa é a página 58. A questão correta. é a terceira. A terceira. O terceiro quadradinho aí é o correto. Aí, depois, na questão número 2, na página 58, a pop art leia um trecho do poema Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade aí depois pergunta que relação que relações é possível estabelecer entre o poema de Carlos Drummond de Andrade e a pop art Eu não sei se vocês leram mas o poema diz o seguinte Meu lenço Meu relógio Meu chaveiro Minha gravata e cinto E escova e pente Meu copo Minha xícara Minha toalha de banho e sabonete Deixa eu permitir aqui alguém entrar Meu meu isso meu aquilo Desde a cabeça ao bico dos sapatos São mensagens letras falantes gritos visuais ordens e usos abusos resinência reincidências Costumes hábitos premência indispensabilidade e fazer de mim homem anúncio itinerante escravo da matéria anunciada Bom, Carlos Drummond de Andrade era um poeta muito profundo nas coisas que ele escrevia e qual é a relação que tem aí com a pop art é bem óbvio seria seria os objetos que ele usou no texto que ele falou no cotidiano é que para ele ter esses objetos como ele fala meu é porque ele teve que comprar e quando a gente compra alguma coisa a gente é consumidor então é isso aí a relação que tem da pop art com Carlos Drummond o poema é sobre esse consumismo de objetos pessoais que a gente precisa ter no dia a dia para se vestir para andar dignamente pessoal que entrou agora bom dia nós estamos fazendo a correção do livro na página 58 agora nós vamos para para página 63 na página 63 é um exercício de completar o texto e é precisa só colocar essas palavrinhas aí no texto fala sobre o artista Banksy eu no slide que eu passei para vocês sobre pop art eu não falei sobre Banksy Banksy é um artista inglês que assim ninguém ele está vivo e ninguém nunca viu Banksy é um cara assim super misterioso ele é grafista ele trabalha com grafismo grafitagem também e trabalha na parede parede muros como está aí na página 62 e ele é um cara polêmico um artista polêmico que assim não gostava de trabalhar em galeria expõe em galeria ele está muito relacionado aos problemas do dia a dia sociais e crítico polêmico e crítico então ele as obras dele se vocês tiverem curiosidade de ver são bem polêmicas e fala sobre todos os assuntos e desenha também sobre todos os assuntos nas paredes só que o que acontece ele ficou tão famoso qual o nome dele por ele ter uma identidade misteriosa que já teve casos de pessoas até que cortaram a parede ou o muro com a obra dele e levaram para casa ou levaram para o museu nesse nível é nesse nível então é um cara assim muito estranho sabe ele faz quadros ele faz quadros e tudo sabe mas assim ele é muito misterioso as pessoas não sabem quem ele é se ele é alto magro se ele é gordo se ele é baixo se ele é careca se ele usa óculos ninguém sabe como é a fisionomia dele e é o mundo misterioso fala já pensou se está lá de boa se acorda de manhã está lá você está sem muro é por aí mas é assim mesmo a gente até estudou sobre ele na faculdade teve uma empresa eu acho que foi uma galeria de arte qual o nome dele mesmo? eu não sei se eles pediram permissão mas eles eles chegaram com aquela é um um trator que que assim eles cortaram lá eles tem um negócio assim bem moderno quebraram assim cortaram direitinho certinho o o muro pegaram um suporte gigantesco e colocaram mas assim eu acho que devem ter pedido permissão ao dono porque senão se chama polícia aqui no Brasil é meio bagunçado mas fora do Brasil tem lei as pessoas seguem as leis e aí levou assim com aquela empilhadeira tudo direitinho foi muito engraçado a gente viu a filmagem muito interessante ele é assim bem mas ele faz quadro normal entendeu mas assim ele gosta de que as pessoas interajam com as obras dele então ele faz muita muita obra assim ao ar livre mas as pessoas nunca vão saber onde é que ele está fazendo onde é que ele está pintando porque tem muito grafiteiro então daqui a pouco já tem uma obra lá e ele assina aí poxa não consegui pegar é mais ou menos assim ele é muito escorregadio camuflado mas não sabe qual o nome dele mesmo é Banksy tá aí o nome dele no exercício artista Banksy bom aí sobre sobre ele né esse camuflado aí da arte e a gente não sabe nem se ele morreu né quando morrer a gente não sabe nem como é que vai ser de repente a família deve anunciar aí sim é igual o lá no Silvio Santos que tinha o como é o nome dele que só quem ia no programa que conhecia é ah tinha um cara lá que tinha uma voz bonita que é quando ele morreu que todo mundo conheceu né ele ajudava lá o Silvio Santos durante o programa é a mesma coisa o Sombra do Ratinho é você não sabe quem é então vamos lá pessoal é eu vou passando aí para vocês a resposta ou a não ser que vocês já tenham aí está tudo aí nesse retângulozinho roxinho é só colocar na ordem vamos lá primeiro é familiar para a gente não perder muito tempo familiar segundo urbanos quem chegou agora nós estamos na página 63 tá correção familiar urbanos terceiro celebridade depois sátiricos sátiricos não é sátiricos não é sátir o acento tá acho que não dá errado sátiricos sei lá é públicos especial não não estou enxergando meu pai acho que é estêncio é estêncio público e população repetindo familiar urbanos celebridade é satíricos satíricos com acento tá no i né satíricos estêncio está tudo escrito no quadrinho roxinho aí quem tiver dificuldade para escrever colocar o acento estêncio é públicos e população é a última página é para vocês pesquisarem né então a gente conclui aí tá bom eu acho que vai ter uma uma prova futuramente aí no Aragão e esse pop art vai cair é claro né bom deixa eu fazer a chamada e ao mesmo tempo vocês vão me mostrando o trabalho que vocês fizeram é o trabalho que eu pedi foi neoclássico ou romântico do romantismo você pediu para fazer um vitral é o vitral ok então é do romantismo vitral eu sei se você falou na semana passada caro eu não fiz tá porque as três vezes que eu tentei fazer ficou feio demais por que que você não conseguiu fazer porque ficava totalmente desproporcional eu pegava o desenho o desenho era pequeno acabava ficando grande e não fazia o menor sentido eu mesmo me perdia aí eu diminuía ficava pequeno demais eu fiquei assim pô não tem como não tô acreditando Rian tô acreditando que você se enrolou pra fazer um um vitral fala sério cara entendi uma coisa tão simples você me entrega na aula que vem valendo menos ponto tá vamos vou perguntando quem fez e se tá presente também vamos lá aí vai abrindo a a câmera mostra só o trabalho e e vai colocando eu vou colocando a nota aqui Alex Alex tá presente eu tô presente sim mas eu vou entregar na próxima aula pode ser? pode ser obrigado vou botar aqui menos um pra você Alex Alexander fez tá presente acho que ele faltou acho que faltou tá dormindo Ana Clara e eu bom dia querida fez? não não ok Ana Carolina presente bom dia fez querida é eu tentei né é vamos ver eu sei que você é uma menina super responsável mas deve tá lindo quando fala assim eu tentei essa daí é responsável eu não tentei deve tá lindo ô caraca nossa ficou show hein parabéns Carol botando sua nota aqui nota nota 10 muito bom parabéns tá vendo que ela é humildezinha eu tentei já sabe que ficou lindo Arthur eu tentei tá lá lindo presente não tem o jeito de fazer não o cara que isso Arthur Arthur tu já foi Arthur hein Arthur que que é isso cara já era aquele cara assim que colocava tudo em dia o que que tá acontecendo com você meu filho Brenda ok Brenda fazer o que né quem não tá falando nada professora posso entregar semana que vem tô botando zero já tá quem não tá pedindo uma outra oportunidade eu tô botando zero Bruna Bruna ok Caetano será que Caetano entrou atrasado hoje de novo vai entrar atrasado Caetano não não está presente chega só atrasado Carlos Gabriel estou aqui vou mostrar peraí ok foi professora muito bom ficou lindo parabéns eu gosto de cores quentes também tem tem entendeu não tá ótimo ficou bom muito bom parabéns obrigado professora nada meu filho Davi de Sá Davi muita gente dormindo na sexta meu pai Davi Miranda abre seu microfone Davi Antony tá presente por que você não tá podendo falar Davi ah não acredito ah você tá de brincadeira comigo eu hein não acredito nisso Antony não está presente né gente vocês vão me dando vão me dando um feedback aí tá sim Antony tá tá presente Antony é em compensação na sala de aula chat chat não eu não vou eu não vou ficar olhando nada de chat não sinto muito senão eu vou ficar estressada todo mundo tem um microfone bom aí e não quer falar bom vou botar presente aqui e zerinho aqui pra você sei lá eu já tinha o microfone que o meu microfone tinha queimado Francisco eu fala meu querido fez não pode fazer semana que vem por favor você que sabe ué fica a seu critério tá então vou fazer eu acho que vocês devem estar pensando que a aula é virtual é no o ponto no conta né eu acho que vocês devem estar pensando isso né que a gente não não sabia que esse trabalho existia até hoje é só brincadeira né eu acho que vocês devem estar pensando isso né vamos lá você também vem de uma aula então vamos ver Gabriele Gabriele tá presente acho que não tá aí não essa turma é muito faltosa quanto mais velho mais sono tem é impressionante Giovanna Passeri hum essa aí então vocês até já sabem né Iago faz de semana que vem ok menos um ponto tá Joana Oi professora eu tô sem microfone você tá conseguindo me ouvir? tô perfeitamente parece uma locutora de rádio ah tá é porque eu assim eu vou explicar porque que eu não fiz tá porque tem um motivo muito bom o meu classroom ele não eu não consigo por algum motivo ver as aulas que Gilberto posta lá e aí eu peço no grupo da escola que a gente tem e ninguém me responde esse por algum motivo eu não não perguntei mas eu pergunto tudo ninguém me responde então é por isso eu vou fazer semana que vem tá tá bom querida olha só vocês podem fazer o seguinte por exemplo hoje eu vou passar outro trabalho aí se vocês estiverem com o celular vocês já printem printem a imagem a tela né aí fica mais fácil você não depende de ter esse problema aí né já que você tem esse problema não depende de voltar lá na plataforma pode printar a tela ou alguém do grupo né eu fiz isso printa a tela e bota no grupo de vocês eu também o problema é que ninguém fez isso né eu peço lá porque não é uma boba o povo lá falando eu pergunto ninguém me responde é vocês tem vocês tem um grupo de vocês né é tem que pedir a pessoa certa não esse eu falei que eu não pedi mas eu peço alguns e o povo não me responde então ah tá entendi não tipo pode me pedir que eu faça tudo certinho tá ligado se eu não faço o trabalho oficial mas eu faço tudo certinho tô até rindo agora Alex eu até tive que rir com você agora você faz tudo certinho tá bom Júlia agora eu ia entrar na plataforma não consegui entendeu Júlia 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 tá aí gente tá tá no chat tá no chat tá presente tá tá botando tô aqui presente era tá não sei se fez trabalho trabalho já sabe que não fez né Caio eu eu não fiz mas eu vou entregar semana que vem se você deixar claro ok Camille Carmen eu tentei ela ficou lá trembada quando vem com essa historinha eu tentei chega mais perto chega mais perto que eu não tô conseguindo ver eu vi eu vi feche feche não consegui ver ae já mandei lá no grupo tem que virar de lado agora tá lá o coisa ae agora sim ok tá bom Camille Letícia tá presente não né não tá não Lorena fez Lorena fez não Luiz Carlos faltou 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 todos ele não participa da aula não gente que nenhuma até agora não teve uma que participou mas não dela não não nenhuma até agora faltou os professores não mas eu acho que ele participou mesmo eu vi um Luiz ali por aí foi mas não foi dela não teve uma aula tem gente que não deve estar com algum problema né internet né é mesmo caramba Marcos Vinícius ele tá aí só não sei se ele vai aparecer é outro também tá lá no chat tá lá no chat tá lá no chat tá presente então né presente tá o trabalho ele tá presente agora o trabalho ele fez só que deixou em casa tá bom essa é a mais velha que minha avó Maria Eduarda da Silva ela pediu pra avisar que tá com a internet ruim não tá conseguindo entrar ok Maria Eduarda Fontes ô Carlin fala querida Rafael eu tô perguntando se você tem e-mail pra ele enviar o trabalho pra você depois ou agora eu tenho mas eu não vou liberar pra aluno não tá meu amor porque senão vai explodir você imagine todos os alunos de todas as escolas eu liberar o e-mail nem em grupo eu até saí me enfiaram num grupo aí de whatsapp mas era tanta mensagem o dia inteiro que meus quando eu fui olhar tinha 500 mensagens falei assim meu Deus do céu e eu olhar não tinha nada sério era só kkk e carinhazinha de bonitinha e bobeira sabe eu falei assim meu Deus não tem condições de entrar de ficar num grupo de aluno que assim não é pra coisa séria aí eu eu saí do grupo tive condições 500 mensagens já pensou isso porque foi no meio do dia que eu fui olhar tanto que o meu celular vibrava professora sinto muito professora Marquinhos tá bolado sem brincadeira uma turma grande como a de vocês né que tem 38 38 38 36 ou 38 38 alunos você imagina todo mundo passando mensagem perguntando coisa trabalho vai ficar famoso isso só uma turma você imagina aqui no Aragão são todas dobradas as turmas e nas outras escolas também eu me livre aí eu saí não tem condições tem professor que tem paciência que fica o dia inteiro nisso eu não tenho tempo nem paciência vamos lá Maria Eduarda Perestrelo tá presente Mariana pelo visto não Matheus Matheus fala aí Matheus fazia o Fisna só ficou mais feio que o Ponte Filho Nitorói não tem nada que falar tá dormindo deve estar deitado embaixo da coberta dormindo abriu só um olho mais ou menos isso mais ou menos isso mais ou menos isso Natan mais ou menos isso Natan tá presente fez trabalho? e aí Natan fez alguma coisa? claro que não esqueci 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 Pedro Henrique fez trabalho Pedro Henrique pergunta não Felipe eu não tô nem mais perguntando já não tô nem mais perguntando quem fez o trabalho ele fez eu fiz trabalho nossa milagre mostra direito mostra direito mostra muito bem milagres acontecem é Pedro Henrique né não sei milagres de quarentena é Felipe tá aí não né Felipe tá nada tá sim tá sim beijo Felipe fiz trabalho não posso entregar semana que vem pode fica a seu critério é Rafa El tá aqui tá aqui falou que vai entregar semana será Rian opa então deixa eu te mostrar aqui a falência minha enquanto você vai abrindo a câmera Samuel tá aí essa acho que não essa aí é o começo que o começo que não tem sim rapaz eu não consigo cara vou te contar você é um enrolão de marca maior vou te dizer eu não passei eu não passei Sara Sara tá presente Sainha tá por aí Sara tá perdida não tá não ela não assistiu minha aula não nunca assistiu minha aula não nunca é depois eu vou passar pra coordenação esse pessoal que não assistiu a aula Stephanie entrou agora não morre tão cedo Sara Stephanie tá lá no chat tá lá no chat você vai entregar semana que vem ela vai entregar semana que vem Ana tá lá no chat Tayana abre o seu microfone Tayana você vai fazer Tayana ou vai deixar de ruim Tayana abre o seu microfone aí quero ouvir a sua voz professora minha voz acabei de acordar nossa novidade por que que é uma novidade pra mim fez o trabalho minha linda fiz não fiz não ah sabia Sara bom dia Sara já ia falar assim tem que dar o nome de Sara pra coordenação que Sara nunca assistiu minha aula primeira vez bom dia meu Deus do céu a cama tá aí nas costas ou tá na cama né não sei fez o trabalho Sara da aula passada não ok chegou na hora da sua chamada sortuda você bom amores de 38 alunos um dois três quatro fizeram quebrando recordes vocês acham que eu tô me preocupando com isso nem um pinguinho vocês é que sabem né a vida de vocês vamos lá amores vamos pra nossa aula de hoje mais um trabalho né aí fica de acordo tem gente perguntando se acabou a aula não não acabou a aula não a aula só está começando agora eu vou espelhar aqui a aula de hoje tá que não tem no livro aí é Iago pode sair meu amor se você não tá querendo ficar na aula você pode sair tá acabou af tem mais pode sair sem problema você é livre tá não é obrigado a ficar não eu vou espelhar aqui a aula de hoje tá pra gente assistir é bem interessante interessante e quem assim vocês estão vendo aí estão vendo meninos sim 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 a arte é futurista mas é interessante né ela é uma arte futurista porém ela não não foi criada agora né engraçado que tudo que é futurista né não não foi criado é num período é assim que a gente diga eu tô fazendo sempre é feito no passado né pra indicar alguma coisa que venha pela frente tá como assim Carmen eu entendi por exemplo se nós formos fazer uma espaçonave por exemplo é que vá é igual esses filmes eu gosto de ver esses tipos de filme né que atravessa portais que vai pro futuro essas coisas assim geralmente é feito no presente né pensando lá na frente então a arte futurista também é assim ela foi feita num presente momento pensando lá na frente num futuro que ainda não existia né e numa realidade que ainda não existia é isso que eu tô querendo dizer tá acho que eu entendi acho que eu entendi é um é um modelo mais ou menos por aí eu tô aqui porque eu não coloquei a data aí eu tô com um livro aqui tava tentando achar mas pra gente não se atrasar eu vou passando depois eu passo pra vocês arte futurista né voltada pro futuro como o próprio nome diz é rejeita o estilo passado é tem a valorização é da arte moderna porque é todo artista futurista que se engajou nesse grupo ele não quer aquela arte clássica ele não quer arte grega ele não quer arte egípcia não quer o renascimento a arte academicista essa coisa de entrar na academia pra estudar ele não quer isso ele quer revolucionar ele quer fazer diferente tá então é e quer que todo mundo né que pense como eles também é embarque nessa nessa aventura é as obras são relacionadas à velocidade da máquina porque foi criada após a industrialização do de objetos de produtos né a criação da indústria uso de dinamismo nas obras que eles querem deixar a obra como se elas estivessem em movimento e o uso da tecnologia alguns artistas usam a tecnologia pra poder criar as suas obras vocês podem ver que nessa primeira imagem ela parece que está em movimento tá parece que a a casa né a cidade está sendo invadida né está se movimentando o chão está se levantando né parece que vai ser abduzido por algum momento né umas luzes assim jogando em cima do ambiente e a segunda imagem eu não sei se vocês percebem a mesma coisa que eu percebo mas assim eu percebi isso na primeira imagem na segunda imagem é assim a gente tem uma arte abstrata mas ao mesmo tempo parece que ela está se desfazendo está se desconectando né né os triângulos estão e círculos né estão começando a a se desfazer assim um movimento que é o objetivo da arte futurista tem que ter um movimento é uma regra bom para se criar a arte futurista teve um manifesto o que é manifesto um documento barulho eles entraram nas mídias da época né que eram poucas e começaram a assim querer que todo mundo visse que eles estavam criando um novo estilo diferente de outros estilos que foram surgindo devagarinho sorrateiramente né e de repente fez um boom todo mundo estava fazendo aquele estilo tipo clássico renascimento mas assim o futurismo não eles fizeram tipo uma passeata né colocaram panfletos distribuíram nos jornais nas rádios para a pessoa entender que estava surgindo ali um novo estilo e surgiu em Paris né e o jornal Le Figaro que é postou assim com mais frequência esse estilo né e foi escrito pelo franco italiano Filippo Tommaso Marinetti que morreu nasceu e morreu nessas datas aí um manifesto sugeria um novo conceito artístico a arte futurista eles queriam obras com velocidade e visão do futuro queriam coisas diferentes eles estavam já cansados daquela daquele estilo artístico que todo mundo estava fazendo muita gente não gosta de entrar na academia de belas artes tá gente porque acha que é maçante acha que é uma mesmice todo mundo tem que fazer a mesma coisa então é o artista ele gosta e quer criar o seu ambiente as suas coisas preferidas sem ter que fazer igual as outras aí nós temos as pinturas futuristas como falei tem que ter movimento e velocidade alguns artistas repetem alguma coisa na obra para dar essa noção de movimento é a multiplicação de objetos para dar essa noção artistas que se destacaram Humberto Carlos Carrá Luíde Diácono esse Diácono Bala fez essa obra aí do cachorrinho Gino e Fortunato então esses artistas geralmente quando surge um movimento tem sempre um grupo que é adepto daquele daquele estilo artístico que tem uma preferência sempre tem um grupo que são os primeiros a aderirem aí depois vão contagiando as outras pessoas para que gostem daquele estilo claro que a princípio a população que está acostumada a ver admirar a arte nas galerias elas têm uma repulsa tem um impacto com o novo é normal depois as pessoas vão se acostumando mas a primeira vista as pessoas não aceitam é normal aqui temos a continuidade das obras artísticas que causam esse impacto quando você olha assim de primeira dá a impressão desse movimento essa primeira obra se vocês quiserem falar alguma coisa tá gente vocês podem falar essa primeira imagem aí dá a impressão de que a cidade está caindo está se desmoronando e ao mesmo tempo tem umas luzes diferentes por trás no fundo como se estivesse influenciando esse movimento uma cidade bem futurista ou como se ela estivesse se transformando ou se desestruturando mais ou menos isso parece mesmo esses filmes futuristas que a gente vê o desenho e temos aí esse violonista com esse fundo flamejante com essas cores misturadas frias com quente que dá a impressão que ele realmente está tocando ou que você está ouvindo a música porque esse sombreamento do vermelho claro com escuro roxo claro com escuro vai dando essa impressão para a gente e o outro é um sonhador um italiano pela bandeira ali que está na lapela da roupa e o coração está assim esbanjando coisa a boca então tudo relaciona ele e o movimento também das linhas atrás fazem com que como se ele estivesse passando por algum conflito então a imagem dos desenhos exagerados das linhas fazem isso dá essa impressão para nós bom aqui nós temos outro estilo de arte futurista essa primeira imagem aí é uma composição com objetos que o artista foi colando ali e miçangas materiais que ele tinha em casa e compôs todo o rosto e o corpo da menina dessa personagem e temos uma cidade futurista com eu acho que é um avião que está ali atrás um avião futurista que é um trem também que dá uma impressão de que a cidade está bem à frente do nosso tempo tem dois eu acho que tem dois trens trem bala tipo que tem um estilo diferente das construções do nosso dia a dia então assim tem que ter essa característica para ser uma arte futurista nós temos também as esculturas as esculturas futuristas tem que tem que ter alguma coisa assim diferenciada para poder fazer com que seja algo totalmente diferente do dia a dia apesar de trabalhar com pedra o artista quis mostrar o movimento das obras e assim nessa pedra sobreposta a gente lembra que poxa a pedra ela é pedra ela não tem esse movimento de tecido essa flexibilidade e ele conseguiu fazer aquilo aí vocês podem me perguntar Carmen como que ele fez isso tem várias formas a gente sabe que o mineral tem alguns minerais que eles quando estão no fogo eles derretem e ele pode também ter usado um tecido que imita pedra né que para ele poder ter dado esse esse efeito aí porque a pedra em si não daria esse efeito e no caso do das duas aí a primeira dá a impressão que é um manequim mas a segunda se você olhar ali o ombro dá a impressão que é um homem mesmo que foi colocado ali inserido essas pedrinhas ou foi uma máscara que ele tentou colocar ou foi um manequim mas assim o ombro está muito natural o tom de pele é impressionante muito legal até mesmo as as esculturas elas têm que ter essa questão do movimento né você tem aí que parece que a calça né a vestimenta do ser aí está em movimento tem um vento aí que está fazendo com que ele se mexa só que ali é um metal que nós sabemos que no fogo ele derrete e como faz isso uma forma né você tem a forminha de gelo na sua casa e você bota a água ali que é uma molécula que não tem forma e ela vai ficar na forma da forminha se a forminha é redonda ela vai ficar redonda se a forminha é triangular ela vai ficar triangular e assim é o metal né você faz uma forma do que você da obra que você quer derrete o metal e coloca ali e ele vai endurecer no formato da forma já esse manequim aqui né que foi composto com madeira pedaços restos de madeira né e assim bem futurista mesmo interessante eu achei muito interessante essas obras eu escolhi tem muita coisa mas assim eu escolhi as mais impactantes para a gente poder olhar na aula bem legal né pode falar esses caras são reconhecidos que fazem essa obra aí tem o nome dele Humberto é daquele grupo dos artistas né é assim porque a gente quase não fala de escultura então de repente você não sabe é porque ele vai ser inserido no estilo artístico dele tá então fica mais fácil para a gente entender dentro do estilo artístico né é conhecido no mundo da escultura quem é escultor conhece né nós que não somos escultores não conhecemos Carmen fala aquelas pessoas uma daquelas pessoas que fez aquela aquelas obras de arte ali no paraíso já tá aquele já tá aquele pilar gigante ali na Praça dos Combateiros quanto é que ele tem aqui eles são reconhecidos ou só são mim é geralmente os nomes são reconhecidos sim né de repente assim não são tão famosos né mundialmente mas pelo menos no Brasil são sim Carmen ou o chat chegou atrasado quem chegou atrasado Caetano bom vamos continuar aqui Caetano bom dia é nós temos aqui outras outras uma exposição futurista né assim essa é bem futurista mesmo a vestimenta né que a gente não sabe nem por tem roupas que a gente não sabe nem por onde que começa a colocar né porque é bem estranha né parece carnaval mas assim ao mesmo tempo quando a gente fala a gente fala é só para avisar que ele foi para o médico hoje eu podia entrar na aula tudo bem ontem tá bom tudo bem fala de você mano ele entrou também atrasado e ele vai entregar semana que vem o trabalho alguma coisa assim ok tudo bem então essa obra futurista aí né também ela é relacionada a vestimenta né a um povo específico né que o autor quis mostrar né bem interessante também eu achei bem legal ao mesmo tempo que ele bota a escultura ele bota vestimento aqui ainda se falando de escultura tá essa como se ele tivesse os animais tivessem atravessado a parede né e para atravessar a parede a gente acredita que ele precisa desintegrar a matéria né para depois integrar de novo e é isso que o artista quis mostrar bem interessante bem viva né parece que ele ainda tá saindo da parede muito show eu achei muito legal e esse sapato aí futurista né maravilhoso com esse salto aí para quem gosta e com estilo totalmente fora do normal que a gente costuma ver né do cavalo maneirinho bem legal muito show aí depois nós temos os desenhos futuristas quem nunca viu né esse desenho por favor vê e lê do meu tempo né quando eu era criança eu via esse desenho e ele já naquela época né da Ana Barbera que é mesmo autor dos Flintstones já fazia já falava sobre futuro e na tem coisas que ainda não chegamos a falar não é futurama não esse desenho não é futurama não é Flester a família Flester os Flester esse aí é os Jackson o nome do desenho é os Jackson esse desenho é futurista porque eles a casa deles tudo onde eles vivem né é tudo futurista é como é o para sair de casa não tem uma porta tem um elevador ali no fundo dá para ver esse elevador que suga né a pessoa a empregada é um robô assim eles tem celular mas o celular é totalmente diferente a comida ninguém faz comida comida toda programada assim é uma coisa assim bem futurista que ainda não chegamos lá mas assim o artista que que pensou já estava pensando em alguma coisa do tipo né que a gente conseguiria já tem muita coisa que no desenho que já temos nos dias atuais mas tem muita coisa que ainda só é pensamento mesmo fica no sonho aí nós temos um desenho também simples que nos lembra futurismo tá que é imagem reproduzida várias vezes temos o nosso amigo Pablo Picasso que já também fazia uma obra futurista sem pensar que era futurista o cubismo que foi considerado futurismo que é guernica essa obra que fala da guerra que aconteceu na Espanha e o horror da guerra que despedaça a pessoa literalmente e emocionalmente então ele quis retratar isso e por último o futurismo brasileiro na semana de arte moderna no Brasil que aconteceu em 1922 a Tarsila da Amaral junto com os amigos conseguiu trazer a arte moderna para nós claro que em comparação a muitos fora do Brasil está meio que engatinhando mas tem essa pegada e assim teve um conflito entre Monteiro Lobato e Anitta Malfatti que era do grupo que ele não concordava com o estilo artístico dela essa é uma obra dela ela retratando ela mesma e o tema da revolução no Brasil surgiu devido aos problemas sociais a pobreza a política a fome a falta de emprego são problemas recorrentes que não acabam infelizmente então o que eu quero que vocês façam vocês pesquisem um trabalho alguma obra futurista pode ser um abstrato futurista tipo essa que vocês viram aqui no início pode ser tipo essas aqui e faço no caderno de desenho e me mostrem semana que vem fala meu querido tem um tem um console que o modelo dele é bem futurista quem tem um videogame que o modelo dele é bem futurista tem problemas de eu fazer videogame pode fazer pode pode eu estava pensando mais em tela estava pensando mais em tela para a gente poder fazer alguma coisa do tipo mas releitura colorida eu não pensei nisso não mas assim se tiver um desenho você pesquisou achou um objeto futurista você queira desenhar pode sem problema tá bom animal futurista como teve aí né alguma cena futurista também pode não esqueçam tá gente que tem um tal de esqueci nem lembrava colorido tudo colorido tudo coloridinho como a titia titia carmen tia tia carmen gosta beijo para vocês amores qualquer dúvida pode perguntar tá quem quiser esperar eu fico aqui e tiro a dúvida tá pode perguntar agora pode entregar semana que vem no trabalho isso futurista e o outro também tá bom tá bom tá bom uma beijoca para vocês Deus abençoe a todos é semana que vem quem tá falando Caetano fala Caetano vou mostrar aqui o trabalho vou ligar a câmera aqui ah você tá mas vai me mostrar ok Caetano mostra aí dá pra ver não a câmera você não abriu tá dando pra ver não tá aparecendo só sua foto como isso foi agora ah agora sim ok muito bom Caetano obrigado tchau até semana meu querido até semana que vem se Deus quiser trabalho futurista vou mostrar o meu também que na hora que sou feliz não mostrei não tá pode mostrar Matheus ah ok muito bom usou o preto como contorno ficou bem legal Matheus ok Matheus tchau professora mais alguém fala Francisco eu disse tchau até semana que vem até semana que vem meu lindo Deus abençoe mais alguém quer falar tchau 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 Obrigado.